Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito boa tarde a todos, naturalmente, e aqui particularmente satisfeita por estar a prestar contas relativamente a uma medida que é mesmo uma medida transformadora e estrutural do nosso país, uma medida que estamos a concretizar ao serviço das crianças e de um crescimento inclusivo para o nosso país. Os tempos têm sido tempos de enorme exigência, tempos de enormes desafios, em que temos procurado a cada momento responder sempre do ponto de vista da necessidade de mobilização de respostas extraordinárias, mas nunca perdendo o norte no investimento estrutural que estamos a fazer no nosso país. E este investimento que temos feito, seja nas respostas extraordinárias, seja no investimento estrutural, tem tido sempre como pano de fundo e grande foco o apoio e o investimento estrutural nas crianças. Nas respostas extraordinárias, em que todas as medidas que mobilizámos foram sempre também com uma mobilização diferencial de majoração de foco direcionado às crianças, dou exemplo concreto das medidas de apoio às famílias vulneráveis este ano que estão a ser pagas para apoiar as famílias e fazerem face aos custos associados à inflação, em que, por exemplo, numa família com duas crianças com abono de família, este ano nestes apoios extraordinários, seja às famílias que têm a tarifa social e, como sabem, as famílias que têm abono de família têm tarifa social e eletricidade, seja nas famílias que têm abono de família, este ano com um apoio excepcional de 720 euros. Mas temos procurado que este investimento seja um investimento também transversal em todas as medidas que temos mobilizado de uma forma estrutural. Por isso, a agenda do trabalho digno, aliás, cuja regulamentação da dimensão da conciliação da vida pessoal, familiar e profissional das licenças parentais foi hoje publicada, consagra precisamente aqui uma grande preocupação para uma maior capacidade de acompanhamento dos filhos e uma maior conciliação da vida pessoal, familiar e profissional e melhor partilha entre homens e mulheres nas responsabilidades parentais. Também mobilizámos e criámos pela primeira vez a garantia para a infância, que é uma prestação automática para combater ciclos de pobreza, que neste momento já está a chegar a 150 mil crianças de uma forma automática, sem necessidade de pedido. Estamos a criar núcleos de garantia para a infância, ao nível de todos os concelhos no país, para que haja uma intervenção integrada e personalizada para romper ciclos de pobreza e o investimento decisivo nas crianças transformador do nosso país. Também no abono de família, reforçámos as prestações, a prestação média do abono de família aumentou cerca de 75% desde 2015. O investimento este ano, o abono de família está em cerca de, com aumento de 30% do valor pago este ano e este ano também a chegar a mais 40 mil crianças do que em 2022. Esta tem sido uma estratégia integrada de investimento decisivo nas crianças, em que a gratuidade das cresces é mais uma das medidas decisivas que criámos e estamos a mobilizar. É mesmo uma medida transformadora de vidas e transformadora do país. É um investimento decisivo, penso que é consensual por parte de todos os que aqui hoje estamos. É um investimento decisivo de apoio aos pais e aos orçamentos familiares para aliviar o orçamento familiar. Alguns que tanto falam na Irlanda e no exemplo da Irlanda, eu lembro que na Irlanda uma creche custa 1.200 euros para um jovem pagar. E nós em Portugal somos um dos cinco países no mundo com gratuidade das creches criada como um instrumento decisivo também no apoio aos jovens que decidem fazer de Portugal o seu país para viver. Mas é também uma medida decisiva para a libertação das mulheres, para a igualdade de oportunidades e para uma participação plena no mercado de trabalho. Mas é também uma medida decisiva e transformadora para uma real igualdade de oportunidades das crianças, independentemente do contexto socioeconómico em que nascem ou do sítio do país onde vivem. Esta medida tem tido de facto uma enorme procura porque é uma medida essencial para o país. É uma medida que tem tido um sucesso brutal e os números falam pela capacidade de implementação porque precisamente a adesão que tem havido por parte das pessoas tem sido enorme e com um aumento exponencial da procura. Muitas famílias que não equacionavam sequer colocar as crianças numa creche, neste momento a creche é a sua principal e primeira resposta, naturalmente com uma enorme procura a que nós todos temos de responder. É uma medida com uma enorme mobilização de recursos públicos do Orçamento de Estado que assumimos como um investimento direto, determinante para todas as famílias que decidem ter filhos. Na lei aprovada nesta Casa por todos os partidos à exceção da Iniciativa Liberal, ficou desde logo assumida que a sua implementação era progressiva até 2025 e é exatamente não só o que estamos a fazer, mas mesmo a superar face ao que estava inicialmente previsto. Tínhamos previsto cerca de 40 mil crianças abrangidas no primeiro ano e neste momento já temos 58 mil. Destas 58 mil, 20 mil crianças são crianças do primeiro e segundo escalão, garantindo que é uma medida de diversidade, de garantia que há inclusão real, e integração de todas as crianças e não a exclusão das mesmas de sempre. O aumento exponencial da procura é evidente que nos coloca a todos um desafio de conseguir rapidamente aumentar a capacidade de lugares de creches existentes. Portugal tem uma taxa de cobertura de cerca de 52%, é o sétimo país na Europa com maior taxa de cobertura, mas isso não nos satisfaz porque queremos de facto conseguir mais e chegar a mais pessoas. É por isso também que mobilizámos de uma forma estrutural sem precedentes investimento do PARS e do PRR para aumento de 26 mil lugares de creches. E além disso, decidimos criar mecanismos especiais para permitir aumentar rapidamente a capacidade para responder ao momento que vivemos. Certamente também que o Bloco de Esquerda teve acesso à proposta que fizemos aos parceiros do setor social há cerca de duas semanas, precisamente para a simplificação destes mecanismos e para a reconversão rápida de salas para conseguirmos aumentar rapidamente a capacidade de resposta. E foi, aliás, na sequência deste trabalho conjunto e dos contributos dos parçais do setor social e da associação das creches de ensino particular, que ontem mesmo assinei uma simplificação transformadora para facilitar a reconversão automática de espaços previamente dedicados à área de infância para salas de creches, desde salvaguardadas naturalmente as questões de segurança e de conforto das crianças, bastando uma comunicação ao Instituto de Segurança Social para o Efeito. Por outro lado, também, na portaria ontem assinada, criámos a possibilidade de aumentar dois lugares adicionais por cada sala de creches, desde que as salas tenham área suficiente por criança que garanta a qualidade da resposta. Isto é fazer ao serviço das crianças e das famílias. Naturalmente, não aplicamos estas regras aos berçários, pelas rações evidentes, de salvaguarda da qualidade de resposta, mas também porque acreditamos que é fundamental o acompanhamento das crianças pelos pais, nomeadamente com a nova medida que criámos de licença parental, que permite que a tempo parcial pai e mãe possam acompanhar a criança até um ano, desde que o façam de uma forma partilhada, promovendo assim uma real partilha entre homens e mulheres, mais uma vez, libertando as mulheres para o espaço que merecem ocupar. Com estas medidas, prevêmos um potencial de aumento de capacidade rápido e imediato, que poderá ser de cerca de novos 6 mil lugares já em 2023. Além disso, passámos a prever a possibilidade de instalação de creches em universidades, empresas, hospitais, entidades públicas, salvaguardando sempre as condições de segurança. Este é o nosso compromisso de ser e de fazer, estar sempre ao serviço das pessoas para continuar um caminho, que é um caminho de desafios permanentes, mas que em cada momento estamos a procurar também responder melhor, avaliando e acelerando neste momento a capacidade de resposta de uma medida que é mesmo transformadora das crianças, das famílias do país. Continuaremos sempre este caminho de serviço. Aplausos Obrigado.